Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o passo a passo desse sapatinho aqui, um sapatinho todo trabalhadinho. Eu vou chamar esse ponto aqui de florzinhas, tá? No decorrer do trabalho, eu vou falar florzinhas, que daí vocês vão saber que eu tô me referindo a essas carreiras de ponto trabalhado aqui, tá? Então, ele não é difícil de fazer, é fácil, aparentemente assim ele parece ser difícil, mas ele, só prestar atenção na contagem dos pontos, que ele é bem simples de tá fazendo. Eu usei aqui solinha dupla, usando a solinha dupla você não precisa colocar palmilha, porque ele vai ficar bem firminho, mas se você quiser usar a solinha normal, só uma solinha e colocar palmilha também dá, e se você quiser também usar a solinha emborrachada, segue a mesma receita. Esse daqui é de 9 cm, tá? Então, daí se você for fazer na solinha emborrachada, você precisa da solinha número 16. Então, vamos pra lista de materiais. Eu vou usar a agulha de crochê 1.75, um marcador, tá? Você vai precisar de um marcador pra tá marcando aí as carreiras de diminuições. Vou usar essa linha rosa aqui. Deixa eu ver, ela tá bem apagadinha a cor, mas dá pra ver aqui, ó, 3526, linha Charmes, Atex 378. Você pode fazer de qualquer cor, a cor da sua preferência. Vou usar esse tom de rosa aqui pra ficar mais fácil a visualização de vocês no vídeo, tá? Esse coraçãozinho aqui é um coraçãozinho de acrílico, eu compro na Shopee. Se você não tiver o coração, você usa um enfeite que você tiver disponível. Então, vamos iniciar aqui pela nossa solinha. Vou começar aqui fazendo um total de 17 correntinhas. Fiz aqui 17 correntinhas, eu vou marcar e subir mais duas pra dar a altura do meu ponto. Volto aqui na correntinha 17, faço um ponto baixo. Agora, eu vou caminhar aqui por mais seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Laçada na agulha, no próximo ponto, eu faço um meio ponto. Vou caminhar trabalhando oito pontos altos. Aqui na última correntinha, eu vou colocar um total de seis pontos altos juntos no mesmo lugar. Fiz os seis pontos altos, vou descer novamente trabalhando oito pontos altos, oito pontos altos, desculpa, uma sequência de oito pontos altos. Um meio ponto. Uma sequência de seis pontos baixos. Aqui na última correntinha, colocamos dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Fecho com ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha, subo três correntinhas, dois, no mesmo lugar, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto, eu faço mais um aumento. Então, faço um, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Vou seguir aqui fazendo uma sequência de 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de seis aumentos. São dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, vou repetir. Dois pontos altos juntos no mesmo lugar por seis vezes. Depois dos seis aumentos, vamos descer trabalhando uma sequência de 15 pontos altos. Aqui nos dois últimos pontos, vamos fazer dois aumentos. São dois pontos altos juntos no mesmo lugar por duas vezes. Então, fiz dois aumentos. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha do início da carreira. Agora, aqui pra última carreira, nós vamos trabalhar em meio ponto. Então, eu subo duas correntinhas. No mesmo lugar, eu coloco um meio ponto. Vou fazer uma sequência aqui de um, dois, três. Três aumentos. Contando com esse primeiro, são quatro. Então, já fiz um, vou fazer mais três. Os aumentos aqui são em meio ponto, porque essa carreira vamos trabalhar em meio ponto. Concluí os quatro aumentos, vou subir fazendo uma sequência de 15 pontos, 15 meio ponto. Depois, aqui dos 15 meio pontos, vamos fazer uma sequência de cinco aumentos em meio ponto. Então, faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Caminho dois pontos sem aumentos. Então, eu faço um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. Faço mais cinco aumentos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou descer aqui, trabalhando uma sequência de 15 meio ponto. Quatro. Fiz os 15 meio pontos, agora eu faço uma sequência de quatro aumentos. Faço um. Dois. Três. Três. E quatro. Vou fechar com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Esconder a pontinha do fio e fazer mais uma solinha igual a essa, tá? Então, vou fazer mais uma e já volto mostrando pra vocês como que nós vamos unir as duas solinhas. Essa solinha vai ficar com nove centímetros e um total aqui de sessenta e oito pontos. Então, eu fiz aqui duas solinhas iguais com sessenta e oito pontos. Pra fazer a união, antes de unir, eu vou colar. Eu vou usar aqui a cola pano. E vou colar essas duas partes. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. Somente nessa parte aqui, ó. Eu não vou passar aqui, ó, nesses buraquinhos aonde nós vamos fazer a união, tá? Se você passar a cola aqui, você não vai conseguir trabalhar. Então, você vem aqui, ó, passa aqui, ó, abaixo dessa marcação, tá? Aqui tá, ó, os pontos. Então, você vem aqui abaixo dessa marcação, que parece que tá em relevo aqui. Você vai conseguir visualizar bem aí na sua solinha. Então, você passa daqui pra baixo a cola. Senão, depois você não vai conseguir unir. Então, eu vou passar uma quantidade de cola aqui nas duas partes. Não passa, não precisa exagerar muito. É só uma quantidade pra tá fazendo a união mesmo. Não precisa exagerar na cola. E só pra fixar essa parte aqui, uma na outra. Pra não ficar ali uma sobra dentro da solinha. Eu vou passar a minha cola e já volto. Passei a cola aqui nas duas partes. Então, eu vou unir agora uma solinha com a outra. Tem que unir bem centralizado. Faça com bastante paciência, bastante calma, pra ficar bem centralizada uma solinha com a outra. Depois que você fizer essa etapa de colar, nós vamos fazer agora a parte da união. Então, nós vamos pegar aqui, ó, um ponto de uma solinha e um ponto da outra solinha. Bem no ponto do meio aqui eu peguei. Vou pegar o meu fio e nós vamos unir com pontos baixíssimos. Então, pego o meu fio, trago uma laçadinha pra cima aqui, deixo uma pontinha pra lá pra fazer o arremate depois. Então, peguei um ponto dessa solinha e um ponto da outra. Venho aqui, ó, no ponto seguinte. E pego o meu fio lá de baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto seguinte. Trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Não faz muito apertado esse ponto, porque nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui. Tá? É nessas alcinhas que nós vamos trabalhar, então, o ponto não pode estar muito apertado. Então, vamos contornando, ó. Pega um ponto de uma solinha, o ponto de outra solinha. Faz um ponto baixíssimo. É bem facinho, essa parte não tem erro. Bom, aqui em cima vai ficar pontos em relevo e aqui embaixo vai ficar esses pontilhadinhos aqui, ó. Parece uma costura. Vou fazer aqui a união da minha solinha e já volto pra gente continuar. Então, é só fazendo isso. Pega um ponto de cada solinha. Ó, aqui um. E da solinha de baixo. Ponto baixíssimo. A solinha de cima, um ponto. A solinha de baixo, um ponto. Faz um ponto baixíssimo. Trabalhei aqui o último ponto. Já posso cortar o fio. Puxo esse fio pra cá. Essa pontinha de fio que tá lá pra baixo, nós vamos trazer ela pra cá pra cima, ó. Você vem aqui, ó, no ponto seguinte. Aqui é o ponto onde nós terminamos. Então, você vai vir aqui no ponto seguinte. E vai trazer essa ponta de fio pra cá pra cima. Passa aqui por debaixo da laçadinha. Nós vamos arrematar aqui, ó, entre os pontos. Esse daqui nós temos que finalizar. Então, você vai vir aqui, ó. O mesmo lugar onde você saiu, você vai puxar ele lá pra baixo. Puxou lá pra baixo, fechou aqui. Agora, você vem no ponto seguinte e traz novamente o fio pra cá. Trouxe o fio. Passa aqui, ó, por baixo da laçadinha. E agora sim, vamos esconder essas pontinhas de fio aqui entre os pontos, tá? Então, você pega assim, ó, entre os pontos e vai conduzindo o fio. Aqui, você vai dar um nozinho nessas duas pontas. Nozinho bem apertadinho pra ele sumir. E agora sim. E esconde a pontinha dos fios entre os pontos, tá? Não deixa secar a sua cola. Tem que fazer isso daqui com a cola ainda molhada. Senão, depois você não vai conseguir fazer esse processo de esconder o fio, tá? Então, é só esconder aqui, ó. Vou esconder o meu. Como esse daqui é a parte de dentro, não vai ficar aparecendo emendas de fio. Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de dentro. Já pode cortar o excesso e vamos começar a subir agora o corpo do sapatinho. Então, aqui nós temos um total de 68 pontos baixíssimos, tá? 68 argolinhas você precisa ter pra gente começar a trabalhar. Então, eu vou vir bem no meio do sapatinho e prender o fio aqui no ponto do meio. Então, eu localizei o meio, vou prender o fio e vou subir agora uma carreira toda em pontos baixos. Faço uma correntinha no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo aqui pra dar o início da carreira. Essa correntinha não conta como ponto, é só pra dar a altura do ponto e pra prender o nosso fio. Então, agora, pegando aqui, ó, nos pontos baixíssimos. Vamos contornar a volta toda da solinha, trabalhando em pontos baixos. E aí E aí E aí Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do primeiro ponto baixo, tá? Não é em cima da correntinha, é em cima do primeiro ponto baixo. E aqui nessa carreira eu tô com um total de 68 pontos. Agora nós vamos começar a trabalhar aqui o ponto fantasia, que é esses detalhes aqui, ó. Essas florzinhas se formam no nosso ponto. Você vai subir duas correntinhas. Vem aqui, ó, na correntinha, na primeira correntinha você vai puxar uma laçada. Deixa na agulha, vem aqui no mesmo lugar onde subimos as duas correntinhas, puxa o fio, puxa uma laçada, deixa na agulha. Vamos caminhar aqui, ó, no próximo ponto, puxa uma laçada, deixa na agulha. No próximo, laçada, deixa na agulha. Laçada, deixa na agulha. Aqui na agulha você vai ter um total de dois, quatro, seis laçadinhas. Essa daqui é a laçada do ponto normal, e aqui cinco laçadas que puxamos. Então, total de seis, fecha tudo junto, faz uma correntinha pra prender. Sobe uma correntinha, vem aqui, ó, nesse buraquinho que fica aqui, ó, onde fechamos todas as laçadinhas. Você vai puxar uma laçada. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, você vai vir somente nessa argolinha de cima do ponto aqui, ó. Ó, vem com a agulha, pega só a argolinha de cima do ponto, puxa uma laçada de fio. Aqui no mesmo lugar onde tá esse último ponto, você vai puxar uma laçada. Anda mais dois pontos. Puxando mais duas laçadas. Ficou com seis laçadinhas, fecha tudo junto. Correntinha pra prender, uma correntinha pra dar a altura do ponto. Então, vamos aqui, ó, contar quantas vezes a gente vai puxar as laçadinhas. Então, vem aqui, ó, no buraquinho. Uma. Na perninha do ponto aqui, ó, de cima do ponto. Duas. Onde tá saindo o último ponto. Três. No ponto seguinte, quatro. No ponto seguinte, cinco. Seis laçadas na agulha, fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender e uma correntinha pra dar a altura do ponto. Então, vamos lá de novo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Puxei cinco laçadas, fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender e uma correntinha pra subir o ponto. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fecha tudo junto. Então, a repetição é somente essa, tá? Pra não ficar dúvida pra vocês, ó, vem aqui, ó, no buraquinho. Dessa, da onde fecha todos os pontos, ó. Aqui tem um buraquinho, vem aqui, puxa uma laçada. Na perninha de fora do ponto, puxa uma laçada. Aonde saiu o último ponto, puxa uma laçada. No ponto seguinte, uma laçada. No seguinte, uma laçada. Tá bom? Então, só vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Se ficar dúvida, volta o vídeo. Olha como que eu fiz primeiro. Entende o ponto, daí depois você começa a executar. Tchau. 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 Chegando aqui no final da carreira, me sobraram três pontos. Então, aqui nós vamos fazer assim. Fiz a correntinha aqui, ó, pra prender os pontos. Subo uma. Venho aqui no buraquinho da correntinha, faço uma laçada. Na alcinha da perna do outro ponto, outra laçada. No mesmo lugar aqui, uma laçada. Agora, ao invés de caminhar por dois pontos, eu vou pegar esses três pra dar certo aqui a nossa carreira. Então, faço um, dois, três laçadas. Aqui, ó, eu fiquei com dois, quatro, seis, sete laçadinhas, tá? Então, eu tenho uma laçada a mais, porque sobrou um ponto a mais aqui no final da minha carreira. Então, fecho tudo junto. Não vai interferir no desenho do trabalho. É só pra ficar a carreira aqui, não ficar um ponto sobrando ali. Então, a gente trabalha ele junto aqui na nossa florzinha. Então, aqui, pra essa última florzinha, pra esse último detalhe, você não vai fazer a correntinha pra prender. Você vai vir direto aqui, ó, na segunda correntinha. Vai fechar com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha do ponto, tá? Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Agora, pra segunda carreira, vamos fazer uma carreira toda em pontos baixos. Então, eu subo uma correntinha, já conta com o meu primeiro ponto. Aqui, aonde tem o ponto, ó, você observa que tem a laçadinha de fora e a laçadinha de dentro do ponto. Então, nós vamos trabalhar nos pontos. Aqui, nesse ponto, você vai fazer somente lá na argolinha de fora. Um ponto baixo. Aqui tem um buraquinho. Então, aqui você faz um ponto baixo. Aqui tem o ponto novamente, ó, duas alcinhas. Então, pega lá na argolinha de fora, faz um ponto baixo. Aqui, onde tem um buraquinho, faz um ponto baixo. Aqui tem o ponto, então, pega somente a argolinha de fora do ponto, faz um ponto baixo. No buraquinho, um ponto baixo. E assim, vamos seguindo. Aonde tem ponto, você trabalha somente na argolinha de fora, e aonde tem um buraquinho, faz o ponto normal. E assim, vamos seguindo, contornando a volta toda do sapatinho. Vou finalizar minha carreira e já volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha do início. E agora, nós vamos trabalhar a carreira de florzinhas novamente. Só que agora, nós vamos começar a trabalhar diminuições. Então, pra fazer as diminuições, você vai vir aqui, procurar o ponto do meio. O ponto vai tá aqui, ó. Aqui nas nossas diminuições, tem uma diminuição, dois pontos sozinhos, uma diminuição. Então, você vem aqui, ó, entre um ponto e outro, e procura o ponto do meio. Então, meu ponto central tá bem aqui, ó, bem certinho, em cima dessa florzinha aqui. Então, aqui tá um ponto baixo. Então, aqui é o meu ponto do meio. Então, eu vou contar pra cá, ó, e marcar, eu vou contar as florzinhas. Eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui tá o meu ponto. Aqui tem um ponto em cima da florzinha, venho nesse daqui, ó, nesse ponto baixo aqui. E vou marcar. Então, eu sei que até aqui eu vou vir trabalhando pra começar as diminuições. Então, vamos lá de novo, ó. Aqui tá o ponto do meio. Bem aqui, conto pra cá seis florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No ponto anterior a essa florzinha, eu marco. Então, agora, vamos vir trabalhando aqui o ponto fantasia até chegar na marcação pra começar as diminuições. Sobe duas correntinhas. Vem aqui, ó, na primeira correntinha, puxa uma laçada. Aonde subimos? Uma laçada. No ponto seguinte, uma laçada. No próximo, uma laçada. E no próximo, uma laçada. Ficamos com seis laçadinhas na agulha, fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender, uma correntinha pra dar altura do ponto. Vem aqui nesse buraquinho, puxa uma laçada. Na perninha do ponto aqui, ó, somente nessa perninha de cima do ponto, puxa uma laçada. Aonde saiu o último ponto, faz uma laçada. No ponto seguinte, uma laçada. No próximo, uma laçada. Fecha tudo junto. E assim, vamos seguindo até a marcação. Tô chegando aqui, ó, no último detalhe. Na última florzinha, antes de começar as diminuições. Então, já puxei aqui três laçadas. Quatro e cinco. Fiquei com seis na agulha, porque a primeira já é do ponto. Então, totalizamos seis laçadas na agulha, fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender. Aqui, ó, daqui pra frente, nós vamos trabalhar somente uma correntinha, tá? Então, aqui já nessa florzinha, antes da diminuição, só trabalha uma correntinha. E pra fazer as diminuições, ao invés de pegar cinco laçadinhas, nós vamos pegar seis. Então, vem aqui, ó, no buraquinho onde fechamos. Puxa uma laçada. Na perninha de fora do ponto, uma laçada. Aonde saiu o último ponto, uma laçada. Agora, vamos caminhar três pontos. Então, pega um, dois e três. Você vai contar na sua agulha. Se tiver sete laçadinhas, pode fechar a sua florzinha. Faz uma correntinha apenas. E vamos pra próxima. Tá? Então, aqui tá a primeira. Você vai marcar... Aonde você fez a primeira, porque isso aqui vai facilitar na próxima carreira de diminuição. Então, marcou aqui, ó. Aqui começou a primeira diminuição. Vamos seguindo. Aonde fechamos uma laçada. Na perninha de cima do ponto, uma laçada. Aonde saiu o último ponto, uma laçada. Caminhamos aqui três pontos. Um. Dois. E três. Confere se tem sete laçadinhas. Fecha tudo junto. Uma correntinha. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fecha tudo junto. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Confere se tem sete laçadas. Fecha tudo junto. Então, vamos fazer uma sequência aqui. De dez florzinhas, tá? Então, já fiz uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais seis. E já volto pra continuar com vocês. Então, concluí aqui as minhas diminuições. Então, fiz dez florzinhas aqui na parte da frente, ó. Já formou aqui. Já tá formando o peito do pé do sapatinho. Já deu uma fechadinha. Então, vamos continuar a nossa carreira agora trabalhando cinco laçadinhas. Então, aqui eu finalizei. Então, aqui é somente uma correntinha na última florzinha. Mas eu vou pegar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender. E a partir daqui já posso fazer duas correntinhas novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fecha tudo junto. E vamos repetindo o processo até finalizar nossa carreira. E aqui nessa carreira, ó. No final da carreira já me sobraram dois pontos. Então, aqui já vai dar certinho pra fazer as florzinhas de cinco laçadas, tá? Então, aqui vou fazer a última. Pego um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fecha tudo junto. Não fazemos correntinha aqui na última. Vamos fechar aqui, ó. Em cima da segunda correntinha da carreira anterior. Fecha. E sobe uma correntinha pra dar a altura do ponto que vamos iniciar aqui a próxima carreira. Agora, essa carreira vai ser toda de pontos baixos. Vamos fazer diminuições aqui na parte da frente. Então, você vai encaminhando com pontos baixos até a marcação. Então, da marcação pra cá, vamos fazer aqui algumas diminuições. Então, aqui, ó. Pega a alcinha de fora do ponto. No buraquinho, um ponto baixo. Na alcinha lá de fora, um ponto baixo. No buraquinho, um ponto baixo. É igual a segunda carreira aqui, tá? No buraquinho, um ponto baixo. Fiz aqui, ó, meu último ponto antes de começar a trabalhar as diminuições. Então, eu tiro o marcador. Vou fazer aqui, ó. Uma diminuição em pontos baixos. Eu puxo uma laçada, venho no próximo ponto, puxo uma laçada, ficou com três na agulha, fecha tudo junto. Marca aqui pra você saber onde tá a tua primeira diminuição, pra você não se perder. Vamos lá pra próxima. Então, fiz uma. Puxo uma laçada, deixo na agulha. No ponto seguinte, puxo uma laçada, deixo na agulha, fecha tudo junto. Então, temos aqui a segunda diminuição. Puxo uma laçada, deixo na agulha. Laçada, deixo na agulha, fecha tudo junto. Então, vamos caminhar aqui fazendo uma sequência de dez diminuições. Trabalhei as dez diminuições, o sapatinho já tá bem fechadinho aqui na parte da frente. Agora, terminamos a carreira em pontos baixos. Agora, sem diminuições. Finalizando a carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima da primeira correntinha. O sapatinho tá ficando assim. Agora, aqui eu já posso tirar o marcador, que não vamos mais usar. E a última carreira aqui vai ser de florzinhas. Então, vamos fazer novamente. As florzinhas agora não precisa mais diminuições. Então, vamos seguir normalmente as florzinhas com cinco laçadinhas. Então, sobe duas correntinhas. Vem na primeira. Puxa uma laçada. Aonde subimos, uma laçada. Caminhamos aqui três pontos. Então, ficou com seis laçadas, fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender, uma correntinha pra dar a altura do ponto. Então, puxa uma. Uma, duas, três, quatro, e cinco laçadas. Fecha tudo junto. Então, agora é só repetir. Contorna aqui o sapatinho todo. E daí, eu volto pra gente tá fazendo a parte do fecho do sapatinho. Chegando aqui no final, pode arrematar e cortar o fio. Cortei aqui meu fio, já arrematei. Deixei aqui a pontinha pra esconder. Agora aqui, você vai vir aqui no meio do sapatinho. Bem no meio. E vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas. Aqui, você vai marcar. Porque aqui é onde vamos começar o fecho. Então, o fecho vai ser daqui pra cá. Então, o fecho nós vamos trabalhar assim. Você vai fazer um total aqui, ó. Quinze centímetros de correntinhas. Então, inicia aqui com suas correntinhas. Faz quinze centímetros de correntinha. Fiz aqui meus quinze centímetros. Eu vou vir aqui no meu marcador. Vou retirar ele. E aqui, onde eu marquei, eu vou prender as minhas correntinhas já fazendo um ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo. E aqui, vou trabalhar pontos baixos até aqui do outro lado. Então, aqui da mesma forma. Você vai vir no meio. Vai contar um, dois, três, quatro, cinco florzinhas. Vai marcar. Então, você vai vir até aqui fazendo pontos baixos. Cheguei aqui na minha marcação. Vou tirar o marcador. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou subir aqui as minhas correntinhas. Então, desse lado também, vou fazer um total de quinze centímetros de correntinha. Finalizei aqui minhas correntinhas. Já cortei o meu fio. Agora, eu vou finalizar o sapatinho. Eu vou esconder as pontinhas de fio. Tá? Esconde as pontinhas todas. Arremato o que tem que arrematar. Vou colocar um molde. E venho aqui mostrando pra vocês como que ficou o nosso sapatinho dentro do molde. E você tem uma noção melhor de como fica no pezinho do bebê. Então, o sapatinho fica assim. Eu colei aqui um coraçãozinho. Esse aqui é um coraçãozinho de acrílico. Eu achei que ficou bem bonitinho esse detalhe aqui. O enfeite, você vai colocar o que você tiver disponível. Se você não tiver nenhum enfeite assim, igual o meu, de acrílico, você pode estar fazendo um lacinho de crochê, uma florzinha de crochê. Daí, você usa o que você tem disponível aí na sua casa. Tá certo, pessoal? Então, o resultado é esse. A solinha dupla, ó, fica bem firminha, bem durinha. O sapatinho bem modeladinho. Então, eu espero que vocês gostem. Bom trabalho pra vocês. E até o próximo vídeo. E para a próxima. Obrigado.